Agora a gente vai para o Vale do Aço conversar com a Gisele Ferreira e saber como é que está a situação por lá. É? Ô Gisele, o Ivan tá morrendo de calor aqui. E você, como é que estão as coisas por aí? Pois é, Nico, esta onda de calor tão falada nesses últimos dias já chegou aqui no Vale do Aço. Na verdade, a temperatura começou a subir no último fim de semana. No sábado a gente já percebeu um aumento na temperatura, aumentou ontem e hoje. Os termômetros aqui já chegam a 35 graus. A gente vê aí, olha só, essa massa aí, esse aspecto branco, né, esbranquiçado. É justamente a massa de ar quente que chegou aqui na região. E o clima está, a temperatura está em elevação e o clima deve esquentar ainda mais até a tarde desta segunda-feira, atingindo 38 graus com a sensação térmica aí de 43 graus. É muito calor, Nico, muito calor para muito mineiro, viu? E eu já estou aqui com a minha garrafinha d'água, que ficou sendo a minha aliada nesses próximos dias. E é isso aí, a gente, né, a gente tá aqui trabalhando nesse sol quente, mas com a água aqui o tempo todo. E essa é a principal recomendação, inclusive, dos especialistas, dos médicos, né, que pedem para que as pessoas se hidratem bastante, porque até este fim de semana, até quinta-feira, essa onda, que essa onda de calor vai permanecer. E olha só, Nico, não tem previsão de chuva. Eu volto com você nos estúdios. Gisele, ainda bem que nesse tempo de calor o nosso diretor de jornalismo, ele é bonzinho. Ele tá autorizando vocês gravarem as passagens na sombra, tá? Preciso gravar no sol, não.